Oi galera, fala canjeleira. Oi galera, tô com a açaí. Se inscreve no canal e deixa o like. Deixa o like. Mamãe tá descassando o coco pra tirar a nascida. É. Não sei se eu vou conseguir tirar a luta. Ai gente, como é gostoso. O Gisele fala que quando a gente gosta de uma coisa, a gente planta. Ou então a gente vai lá e faz, né? A gente mesmo. Estou eu aqui pelejando pra tirar a nascida de um coco. Porque ele tá pra ali tirando a saída. Não descasca pra mim. Papai. Ai, o bicho me mordendo. O bicho te mordendo também, filho? Não, é. Mesquitinho. Ah não? Só a mamãe que eles estão mordendo. Eita. Olha, é muito ruim. Olha. Uma menina. Ai, que peleja. Eu vou só tirar a unha. Tirei. Olha. Tirei. Tirei muito ruim. Eu gosto. Muito, muito. Cacau. É cacau. Não. É a nascida do coco, ó. Olha, que delícia. Muito bom, muito bom. Eu quero comer. Mostra pra galera. Mostra a nascida pra eles. Tirei o coco. Delicioso. Tirei o coco. E foi apanhar o açaí. Cadê ele? Ele já não tá tirando. Porque essa é grande. Ele vem já. Ele tá lá. Não é ali. Ele vem já. Ele vem já. ele vem. Ele vem. Ele vem. Tchau.